Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir aí ao clipe da Karol Conká Que por sinal a música é muito boa A música Saudade aí da Karol Conká que foi uma participante Que marcou aí o BBB esse ano, né? Então vamos conferir Saudade da Karol Que é uma das músicas que eu mais gosto dela Começa com ela ali numa fezão Foda pra cacete, tirando-se a casa dela Porque era muito foda, né? Gente, essa música é muito boa, sério Saudade de nós e meus filhos das lençóis Que delícia é nós, acho que não tem mais Só que não tem mais Olha que lindas suas unhas amarelas Saudade de nós e meus filhos das lençóis Que delícia é nós, acho que não tem mais Daí ela ali apaixonada, né? Pela fervida, não, por isso Estendendo a roupa E uma coisa natural, né? Namorando Ela tá mostrando como a música é saudade, né? Ela vai falando sobre o lance que é durar Ela vai mostrando momentos, assim, de cotidiano, né? De um casal Tanto num casamento quanto num namoro Que vive junto ou compartilha bastante tempo juntos E daí aparece esse relógio Que realmente é o que eu tava falando A questão do tempo juntos, né? Saudade de nós e meus filhos das lençóis Que delícia é nós Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá aí É isso E acabou, pelo visto, né Só saudade, que continuou Mas enfim, muito bom o clipe A música é maravilhosa, vocês podem ver que eu não consegui Parar de cantar um minuto E é isso aí, né, apesar das coisas Dos atrizes do BBB, a gente tem que aceitar Que ela levou o BBB Lá em cima, né, audiência Também que as músicas realmente são muito boas E que, né Essa questão, ela era protagonista mesmo Tanto que o BBB tá sem graça Eu, inclusive, nem faço vídeo, vou tentar voltar a fazer vídeo Sobre BBB, mas Não tem tanto o que falar como tinha antes Então é isso, obrigado pessoal A todos que estão assistindo Se inscrevam, curtam, compartilhem Ativem todas as notificações Peçam outros reacts Tanto da Carol Quanto de outros artistas Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau